Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu vou mostrar pra vocês, olha que coisa linda que eu comprei, cara Mas eu vou explicar, tem coisa errada aí Galera, é o seguinte, esse aqui é um Xbox One edição especial do Call of Duty Advanced Warfare, beleza? Só que o negócio é o seguinte, infelizmente, cara, esse Xbox One aqui, o que aconteceu? Deu um raio na casa do meu cliente e queimou o Xbox dele Ele parou de funcionar, a placa mãe dele foi embora, queimou o chip principal ali De saída de vídeo, de processamento também, não tem conserto Aí ele resolveu vender aqui por um preço bacana Eu acabei comprando aqui o console dele queimado, vamos dizer assim, né? Veio com o controle, veio a carcaça perfeita aí, né? As plaquinhas separadas aqui de Wi-Fi, o falantinho e tal, também tá funcionando O HD dele era de 1TB, também tá funcionando E ali temos também dois joguinhos que é o que ele tinha lá Ele decidiu dar até os jogos aqui, porque ele tá pensando em comprar um Playstation 4 Então os jogos de Xbox One dele não vão fazer diferença mais se ficarem em casa Então o que que eu vou fazer? O meu Xbox One é esse daqui Vocês sabem, já fiz até vídeo aí, trazendo manutenção dele no canal aí uma vez Ensinando a fazer como fazer o console voltar a ler disco Porque tem uma versão de Xbox One que saiu da própria Microsoft Com defeito que não lê discos de vez em quando Tem que dar uma sofrida nele Então o que que eu vou fazer? De carcaça é certinha essa daqui Só que mano, se eu tenho a oportunidade de trocar a carcaça dele pra uma edição especial Eu não vou perder, né cara? Vou fazer ele virar uma edição especial Então o meu Xbox One aqui Eu vou trocar a carcaça dele pra esta Vou colocar o HD de 1TB também Pra ele virar exatamente essa edição especial Que veio até com o controle, galera Ó, o controle do Call of Duty Advanced Warfare E pra fechar ainda, cara Até a caixa veio Então a fonte também queimou, infelizmente, com o raio Então realmente eu tô ficando só com o console E o ex-dono aqui pediu pra ficar também com o dissipador original do videogame O que que é dissipador, galera? É aquele cooler com aquele ferro que fica separando o calor, tá ligado? Da placa, no processador Só isso Eu não vou fazer o vídeo da troca da carcaça Mas eu vou fazer aí uma filmagem depois que estiver pronto Pra vocês verem como ficou o meu novo, entre aspas, Xbox One aí E se você tá vendo esse vídeo pra aprender a trocar a carcaça Ou então como tirar, desmontar o seu Xbox ou qualquer coisa assim Montar é só você fazer o processo inverso da desmontagem E a desmontagem eu já ensinei no outro vídeo de manutenção de Xbox One Tá aqui na iCard agora Se você quer aprender a desmontar, veja o outro vídeo Nesse eu não vou mostrar Pronto, galera Olha que lindeza que ficou este Xbox One Edição especial Troquei até o HD dele Então até o HD dele é oficial aí de 1TB Pra nossa felicidade, cara Ele tem aqui do lado, ó Falando aí, Call of Duty Advanced Warfare Alguns números aqui Especificações bem dentro do jogo Aqui tem mais um escritinho Tem aqui um capacete do logotipo aí do jogo A frente dele também tem em dourado aqui, ó Pra combinar com as partes em dourado aí do controle Pode ver que tá o digitalzinho aqui É dourado E também aqui na frente, né Os desenhos dele aqui em cima também são dourados É isso daí Por isso que ele é dourado aqui na frente E é bem cromadinho, tá? Ó, ele tem reflexo Tudo é super lindo Aqui embaixo tem o adesivo também Que tá intacto, né? A única coisa é que Como por dentro É o meu próprio Xbox One, né? Ele ainda tem o defeitinho De de vez em quando Não ler os jogos aí A gente tem que dar uma sofrida Pra fazer os jogos funcionarem Só que em mídia digital Tudo perfeito E em disco também É só de vez em quando que sofre Nem sempre a gente sofre tanto assim Vou dar um close nesse controle aqui agora, mano Olha que controle lindo, velho Aqui, ó, tem uns raladinhos em prata E é desenho Não é ralado no controle, tá? Controle tá intacto Perfeitamente E atrás também, ó Ele tem um tipo de design diferente aí Nas cores É isso daí, cara Controle E carcaça da edição especial Do Advanced Warfare E aqui, ó Agora sobrou a placa dele Que eu vou pôr à venda aí Pra retirada de peças, né? O drive dele tá funcionando também Então também vou vender aí Pra retirada de peças As plaquinhas principais aí De Wi-Fi De colocação aqui frontal Da carcaça aí, né? A placa frontal da carcaça Um HD de 500GB E os jogos também Um segurador de processador aí, né? Que segura o dissipador Na placa mãe Tudo isso daqui vai ficar à venda Com exceção da caixa A caixa também é oficial aí Da edição Advanced Warfare E eu vou ficar com a caixa Pra mim também Afinal, eu quero ter Essa edição completinha Olha aí a caixa dele também Tá super linda Já vem com o jogo, né? Infelizmente ele não me deu o jogo Mas eu tenho o jogo aqui, mano Call of Duty Advanced Warfare E esse aqui é o meu mesmo Não é o que está havendo Os que estão havendo Estão aqui pra cima Este é meu Então eu consegui A edição completa aí Do Advanced Warfare, mano É isso daí O vídeo de hoje era isso Galera, agradeço vocês Por terem assistido até aqui A gente se vê Valeu, falou Já foi concluído Ele já está colocado aí Já com pasta térmica nova Da MX4 E aqui a placa de memória Da Ballistics Já foi colocada também Como símbolo No slot 2 da placa mãe Vamos continuar a instalação aí Ali na frente eu coloquei A antiga placa que tinha, né? Só que ela ficava aqui, ó E reta, né? Agora ela fica Viradinha pra rua aí Pra chamar um pouco mais de atenção E lá dentro, ó A gente já dá de cara Com os slipperamas aqui Com os slipperamas aqui Com os slipperamas aqui